Fala galera, meu nome é Marcelo, hoje eu vou apresentar pra vocês a solução que a gente trouxe pra BMW 135 Bom, essa é uma 135 2015, tá? Esse carro vem com essa tela de fábrica de 8 polegadas, ele tem DVD, GPS e a câmera de ré Então nós instalamos uma interface que desbloqueia o DVD pra ele funcionar em movimento E a gente também colocou aqui o espelhamento do celular e a TV HD Então aqui no iDrive quando a gente segura o mídia, ele vai jogar ali na TV digital Aí a TV digital rolando, Full HD, tá? E as trocas são feitas através do iDrive Girou o iDrive, ele vai trocar de canal Mais uma vez aqui no mídia, ele vai dar acesso ao espelhamento do celular Não tem nenhum celular espelhado, tá? Mas a gente pode ter, por exemplo, um Waze na tela, um Netflix e um YouTube GPS e as outras funções que já eram do carro continuam funcionando normalmente Câmera de ré também Esse foi o desbloqueio de DVD e a integração com o espelhamento e TV HD na 135 pela PowerTech